Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagos, o Sinted, professora Maria Diogo. Vamos falar da 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que acontece de hoje, dia 22 de abril, até o dia 26. Professora Maria Diogo, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, quero dar um bom dia especial aqui aos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagos e Selvira e à nossa população, toda a sociedade civil. Dizer que é um prazer estar com você aqui, Ana Cristina, para a gente falar um pouco de educação, falar sobre a 25ª Semana Nacional de Promoção e Defesa da Escola Pública. Um momento especial que é marcado sempre e todo ano, no mês de abril, pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que promove isso e os sindicatos estaduais e municipais se somam a essa luta com todas as pautas pertinentes à educação. Por exemplo, essa é uma pauta que vai tratar especificamente do Plano Nacional de Educação como política de Estado e as urgências da educação pública brasileira. Mas falar sobre o novo Plano Nacional de Educação, não tem como a gente deixar de falar um pouco sobre o atual Plano Nacional de Educação. Não sei se você sabe e se os pais sabem, se as pessoas que estão aí nas nossas entidades educacionais e estudantes sabem, mas o Plano Nacional de Educação é o documento norteador da educação pública brasileira. Então, tem metas a serem cumpridas, tem estratégias a serem cumpridas, tem pontos que são fundamentais como acesso, permanência, sucesso escolar, como a criação de um sistema nacional articulado de educação no país, financiamento público, formação e valorização dos nossos profissionais da educação, gestão democrática e nesse último Plano Nacional de Educação traz uma pauta super importante que é a questão da biodiversidade e de toda essa questão ambiental que o país atravessa e a importância de que essa pauta adentre realmente o universo escolar por meio dos nossos professores e professoras para que conscientizem nossos alunos e nossos alunos sobre a importância da preservação da pauta ambiental. Interessante. E para essa semana em Três Lagos, o que está previsto, professora? Vocês programaram o que? Como que vai ser essa ação? Olha, nós fizemos uma programação, embora Campo Grande, a FETEMES tenha toda uma programação, nós fizemos uma programação meio que híbrida com a FETEMES, né? Então, agora de manhã nós estamos aqui com você, falando um pouquinho sobre essa semana e às dez e meia nós estaremos também no outro órgão de imprensa. Estamos aguardando chegar o nosso material da aula da cidadania e o quadro verde. Por quê? Porque dessa vez a CNTE e a FETEMES focou, na verdade, essa Semana Nacional de Educação para que a gente leve esse material para dentro das unidades de ensino. Ensine aos nossos alunos e alunas o que é o Plano Nacional de Educação, como ele foi construído, né? Por que está afindando o atual Plano Nacional de Educação e vai entrar no Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação? Por que há uma disputa entre o atual Plano de Educação e o novo Plano de Educação que ainda vai adentrar o Congresso Nacional? Eu não sei se você sabe, mas tem um projeto-lei pedindo para que se prorrogue o atual Plano Nacional de Educação, quando nós fizemos todos aqueles debates que você acompanhou nas esferas municipais, estaduais e fomos na Nacional em janeiro, né? Nós tivemos oportunidade de participar da Nacional em janeiro. E com isso nós articulamos uma pauta para essa semana, né? Hoje à noite nós temos uma live pela FETEMES, né? Amanhã nós estaremos indo nas unidades entregando esse material, conversando com os professores, com os coordenadores, para fazer com que de fato seja trabalhado esses temas que são tão importantes na sala de aula, inclusive alguns temas transversais, que é a questão do bullying, a lei Maria da Penha, enfim, a questão do racismo, a questão LGBTQIA+, né? Enfim, algumas questões também que estão pautadas dentro de uma das metas do novo Plano Nacional de Educação. Na quarta-feira nós teremos uma mobilização de rua em Campo Grande, né? Uma grande mobilização de rua, não só com todas as entidades educacionais, com todos os sindicatos, mas com as entidades estudantis e com os movimentos sociais. Vai ser um grande ato em Campo Grande, em Brasília também estará acontecendo concomitantemente um ato. E na quinta-feira, aqui em Três Lagoas, nós também, nós teríamos até amanhã, aliás, uma fala na tribuna na Câmara Municipal, porém foi desmarcado a sessão da Câmara, né? Para mim parece que foi transferida para o dia 29. Então, nós vamos, dia 29, embora não estejamos na Semana Nacional da Educação Pública, como foi desmarcado, seria amanhã, nós estaremos lá fazendo a leitura de um documento, entregando o documento norteador do novo Plano Nacional de Educação, e inserindo também as pautas estaduais e as pautas municipais. Afinal de contas, Ana Cristina, estamos entrando aí num ano eleitoral, né? E nada mais justo que nesse ano eleitoral a gente, de fato, coloque e pontue tudo o que a gente pensa sobre a educação pública brasileira, mas, sobretudo, a gente pontue o que a gente pensa sobre a educação treslagoense, de Selvíria e, principalmente, da nossa rede estadual de ensino, né? Então, você sabe, a gente está com você aqui há quanto tempo, é uma luta permanente, né? As pessoas muitas vezes acham assim, ah, temos uma lei de piso para 20 horas em Tres Lagoas. Esse ano, na mesa de negociação, foi colocado para nós a possibilidade até de revogação da lei do piso nacional de 20 horas que nós temos em Tres Lagoas, que é o diferencial no estado de Mato Grosso do Sul. Assim como apenas a rede estadual e Campo Grande têm uma lei de piso para 20 horas, Tres Lagoas também têm uma lei de piso para 20 horas. Mas conseguimos manter, até porque há um resíduo que vai até o ano que vem e esperamos sentar com quem ganhar as próximas eleições para refazer essa lei, dar continuidade, até chegar à integralização de um piso de 20 horas. E você acompanhou também nos últimos dias a nossa luta pela valorização dos trabalhadores administrativos da educação. Infelizmente, nós não conseguimos o que nós tanto lutamos na rua, naquele dia de paralisação, que foi um dia, eu acho que foi um dia atípico em Tres Lagoas, porque há quanto tempo a gente não viu uma paralisação e principalmente uma paralisação dos administrativos, demonstrando de fato a insatisfação com a falta de valorização desde 2017, porque em 2017 eles trabalhavam seis horas, passaram por uma jornada de oito horas e desde então não houve uma contrapartida na carreira. E como eu sempre digo, nós lutamos por carreira, nós não lutamos por penduricalhos, por adicionais, por abonos, porque depois da reforma da Previdência, principalmente, quando chegar lá no final da vida, no final da sua vida laboral, o que vai valer é a consistência do piso que você traz enquanto carreira. Mas mesmo assim, ficou ainda uma brecha para que a gente pudesse sentar ainda nesse segundo semestre e tentar rediscutir a carreira dos administrativos. E é esse o nosso foco, nós vamos continuar com esse foco, independente de quem esteja no poder, porque eu digo sempre que governos são transitórios, mas nós, os trabalhadores e trabalhadoras em educação, permaneceremos sempre aqui, porque a nossa luta é contínua, é longa, mas a gente tem uma persistência que é algo inerente a cada um de nós. E o Sinted é um sindicato muito forte, preparado para isso, né? Muitas conquistas ocorreram devido ao Sinted. A gente acompanha a luta aí do sindicato há mais de 30 anos e sabe o quanto que os profissionais de educação ganharam graças ao trabalho desse sindicato, né, professora? Sim. E a nossa luta é tão grande, né, Ana Cristina? Porque muitas vezes, quando a gente vem aqui falar, por exemplo, de uma pauta, que aparentemente parece ser uma pauta nacional, mas não é uma pauta nacional. É uma pauta municipal e é uma pauta estadual. Porque quando a gente fala, por exemplo, de financiamento público da educação, quando a gente luta tanto por financiamento, por 10% do PIB de investimento na educação, por um Fundeb mais robusto, por mais recursos na educação do pré-sal, a gente luta, de fato, para ver o que está acontecendo em Três Lagos, o novo PAC, né, que foi determinado pelo governo federal aí nos últimos dias, ele está avaliado em 45 bilhões aí pelo país afora. E em Três Lagos vem pelo governo federal, porque é uma obra do governo federal, do governo Lula, um centro de educação infantil e uma escola de tempo integral. Isso também fomenta a formação, a valorização dos nossos profissionais. Isso faz com que não só os nossos alunos tenham acesso, mas os nossos profissionais da educação também. Essa é uma luta nossa também. É uma luta para que Três Lagos tenha mais centros de educação infantil, para que se reduza o número de vagas na educação infantil, onde é o nosso gargalo, né, aqui em Três Lagos. E, de fato, a gente consiga cada vez mais efetivar os nossos profissionais da educação, sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo, nesse último concurso vigente. Até porque nós conseguimos uma prorrogação esse ano, acredito que até o final do ano, né, ou até julho saia novas postas das vagas remanescentes, continuamos na luta, continuaremos sempre, e essa é uma pauta nossa permanente. E quando a gente vê também, eu acho que um outro ponto muitíssimo importante é a questão da reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, que no governo Temer veio para uma medida provisória, depois se transformou em lei, que está no Congresso ainda, com alguns embrólios que precisam ser ajustados, por exemplo, acabar com o notório saber, que é aquela pessoa que não é habilitada a adentrar o espaço escolar e poder dar aula para o seu filho, para a sua filha, para o seu primo, para a sua prima, enfim. Então, assim, são questões que precisam ser pontuadas, aumentar a carga horária da formação geral básica, porque o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Os alunos da escola privada continuaram tendo a mesma formação geral básica, mas os alunos da educação pública foram preteridos em relação a essa formação geral básica e foram inseridos os tais itinerários formativos, que na verdade não ajudam os nossos alunos a, de fato, poderem estar ingressando numa universidade pública, né? Então, assim, a gente luta por uma educação pública, né? A gente quer que essa educação pública seja feita de uma maneira coordenada e articulada, né? Por isso que a gente luta tanto nesse novo plano nacional de educação, por um sistema nacional de educação articulado, mas que seja articulado, mas que embora haja uma articulação, ele tenha olhares diferentes para as diferenças regionais, né? Nesse país continental que a gente vive aqui, chamado Brasil. Maravilha, professora, quero agradecer pela tua presença, né? Boa sorte para vocês nessa semana, né? Que nossa educação possa continuar alavancando, crescendo, tendo mais melhorias que a gente sabe da importância da educação para a formação de todo cidadão. Obrigada pela presença, viu? Eu quero agradecer, quero convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação para estar no dia de hoje repostando todas as nossas mídias que nós colocarmos nos nossos grupos, nas nossas redes, Insta, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp e convidar também a Ana Cristina, porque nós temos uma programação bem interessante na sexta-feira que vai ser uma live que nós vamos fazer ao vivo. Eu, a professora Yasmini, o professor Ueltinho e o professor Alan, que estivemos em Brasília, na Conai Nacional, vamos estar falando sobre o novo plano nacional de educação. Então, é um momento importante não só para a classe acadêmica, para quem é da educação, mas para a população de um modo geral que vai ter a oportunidade de assistir a gente falar um pouquinho sobre o que é o plano nacional de educação e a importância dele nesse contexto político, social e econômico que nós estamos vivendo. Então, quero conclamar todos os trabalhadores e trabalhadoras que estejam conosco nessa semana, que é uma semana onde a gente luta pelo plano nacional como uma política de Estado e não como uma política de governo. Muitíssimo obrigado, Ana. Sempre à disposição, professora. A gente conversou ao vivo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvira, professora Maria Diogo, falando desta 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. A gente conversou ao vivo com a gente,